A palestra é do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal, CISLE, que apresenta agora a palestra técnica Adicionando o Géu ao Postgres Compostes Giz, ministrada por Alisson Coelho de Moraes. Alisson é entusiasta em software livre desde o conectivo Linux Marumbi. Alisson possui mais de 4 anos de experiência no uso de banco de dados espaciais, sendo um ano com PostGiz e os demais com Oracle Spatial. Seu conhecimento de geoprocessamento foi adquirido em grande parte em seu trabalho na Coppel, Companhia Paranaense de Energia, empresa referência nacional e mundial em geoprocessamento, onde utilizou e desenvolveu aplicativos proprietários e livres, tais como ESRI, ARTGIS, FME, Feature Manipulation Engine da Safe Software, Map Server e GDAO GDR. Atualmente é analista de sistemas do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, sendo um dos seus trabalhos mais recentes o projeto SIMPR, Sistema Integrado de Monitoramento da Presidência da República, desenvolvendo e utilizando, além do PostGiz, somente ferramentas livres como GeoServer, OpenLayers e QuantumGiz. Por favor, eu peço aos participantes aqui presentes, no momento das perguntas, aguardem o microfone, para os que estão assistindo via streaming também possam escutar. As perguntas daqueles que estão nos assistindo via streaming, podem ser também enviadas via Twitter, através de cisly.gov.br, ou pelo e-mail cisly.gov.br, para os que estão nos acompanhando também pela internet. Com a palavra, Alisson Coelho. Obrigado, obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Sou Alisson Coelho, topetudo aqui de Curitiba, vou tirar o papelzinho aqui, vamos começar. Bom, então, a palestra é adicionando o Geo ao PostGiz SQL com PostGiz. Alisson Coelho de Moraes, está aí o meu e-mail. A agenda da palestra, vamos falar um pouco sobre PostGiz SQL, iniciando com PostGiz, um pouco de conceito de Geo, Geometry e Geography, um pouco mais aprofundado, as funcionalidades do PostGiz, uma prática, mais ou menos uma prática, problemas técnicos, mas tudo bem. E para finalizar, links e dúvidas. As dúvidas vamos deixar para o final. Beleza? Um pouquinho de PostGiz. Bom, então, o PostGiz SQL é um banco de dados objeto relacional, open source, foi criado em 1986, então, aí, mais de 25 anos de desenvolvimento, ele foi baseado no Ingress, que era um banco de dados, e por isso veio, aí o criador saiu lá, tá, o Ingress foi comprado, ele deu continuidade com o PostGiz. Ele é multiplataforma, roda em Linux, Windows, agora está bem fácil de rodar no Windows também, sempre teve algumas coisinhas, mas agora está mais tranquilo, e MacOS. Então, o PostGiz é a base para o foco da palestra, que é o PostGiz. Então, vamos um pouquinho, conhecer um pouquinho do PostGiz. Ele é uma extensão para o PostGiz, e vai tornar o PostGiz espacial, vai tornar um banco de dados espacial. Como que ele vai fazer isso? Ele vai adicionar funções e objetos, tipo de dados, né, então, funções seria recuperar as coordenadas de uma feature, né, uma feição, um elemento geográfico, mensurar a distância entre duas geometrias, simplificação das geometrias, simplificação seria para perder resolução, a geometria está muito complexa, muito cheia de pontos, ele vai perder um pouco, vai diminuir, vai perder, perder mesmo, simplificar, né. Tem funções para formatar a saída dos dados, então, vai gerar um KML para o Google Earth, ou um JSON para o Google Maps, API, por aí vai. Tipo do campo, ele vai ter ali, a diferença é basicamente entre geômetro e geógrafo, que você pode alternar, escolher um dos dois, nós veremos mais para frente. O PostGiz, ele foi inicialmente desenvolvido pela Refractions Research, que é a mesma que desenvolve também o UDIG, UDIG é um software de geoprocessamento desktop, algo como se fosse o ArcGiz desktop, ou o TerraView, ou o Quantum GIS, que nós vamos ver ali para frente, eu vou usar o Quantum GIS. Hoje, opa, hoje o PostGiz, ele é mantido, comitado, por um comitê, a Project Steering Committee. Tem vários usuários pelo mundo, na documentação, inclusive, lá no site do PostGiz, tem uma documentação em português, da versão 1.2, do PostGiz bem antiga, mas já tem lá em português. Tem também um link errado, dizendo que o pessoal do Brasil usa, mas aponta para uma página nada a ver, mas o pessoal daqui usa sim, o CIMPR foi um dos projetos que usou, Coppel usou por um tempo também. No site, tem um wiki com vários tutoriais, várias apresentações, muito material, uma documentação excelente, é um workshop da OpenGel, eu vou mostrar depois, vou colocar o link depois ali, mas lá no PostGiz Refractions tem, e é excelente. Agora eu vou mostrar um pouco dos conceitos de gel, são importantes, só para equalizar o conhecimento, vou usar o Quantum GIS, vou ali no micro. Oi, está me ouvindo? Não, está baixinho? Vou falar meio pertinho aqui, isso. Baixinho não, porque eu sou baixinho, né, aqui o microfone está longe, mas eu sou baixinho também. Tá bom, diga-me. Posso puxar? Aqui com o óculos fica difícil. Oi, isso. Está me ouvindo agora? Agora está melhor, né? Então eu vou mostrar os conceitos de gel, usando o Quantum GIS. É uma ferramenta bem legal aí de software livre, para mexer com mapas, ele se conecta ao PostGiz, usa shapefile também, que eu vou falar mais para frente. Então eu vou usar a nomenclatura do PostGiz. Então o primeiro point, que são os pontos, são para aquelas features que, features, feições, são o geográfico, lá no mapa. Cada uma, esse aqui, esse pontinho é uma feature, Essa rua aqui, essa linha em vermelho aqui, também é uma feature, é um polígono, é uma feature. Tá, então point são para as features que não precisam de uma forma, somente a localização. Então, exemplo disso, seria pontos de ônibus, restaurantes, no caso aqui do Quantum GIS, estações de metrô, opa, estações de metrô, e selecionei uma linha, aqui, isso. Então tá aqui o, o ponto selecionado, né? Tá bem pequenininho, vamos lembrar. Então aqui, estações de metrô, lá de Nova York. Usei os dados de Nova York, porque, aqui no Brasil, a maioria das pessoas, inclusive, eu conheço mais Nova York, mais Estados Unidos, do que, do que o próprio Brasil, né? Eu, por exemplo, não sabia, ainda não sei, se Recife fica antes ou depois de Natal, né? Teve também, antes, ah, muito obrigado. Teve também, lá em Brasília, a pergunta de qual a diferença, alguém fez, qual a diferença, não sei se ele, se ele estiver me ouvindo, vai brigar comigo, né? Qual a diferença entre Curitiba e Porto Alegre, né? Só esqueceu ali o Santa Catarina, Florianópolis, mas tudo bem. Tirando as críticas aí, o nosso país. Então, outro, outro exemplo, Line String, que são as linhas, né? Aqui, eu selecionei a Wall Street, olha aqui, ó, tem também a, essa daqui é a Broad Street e a Nassau Street. Então, todas essas são, são Line String pro, pro Post Giz. Então, ela é composta por pontos, né? Vamos pegar aqui a Broad Street, tem um, dá pra identificar aqui um ponto, né? Então, ela, sempre por um ou mais pontos, vai ligando, então, aqui nós temos uma ligação. Com certeza, aqui tem um ponto que liga eles. Elas podem ser contíguas ou não, e, geralmente, representam rios, ruas, no caso aqui, ruas. Então, essa é a Line String. E, Line String, nós vamos ver no exemplo. E tem também Polygon, um outro, esses são os conceitos básicos de geoprocessamento. Existem outros tipos, de, 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 de tipos de dados de geoprocessamento, mas os básicos são esses. Então, Polygon pro, pro, pro Post Giz, representa a, os polígonos, a área, né? Então, vou mostrar o, dar o exemplo aqui do, agora do Brasil, esse aqui é lá de Goiás, município Mineiros. Então, tá aqui, tá selecionado. Vejam que ele é, é um polígono, ele também é composto, composto por pontos, né? Aqui é a ligação, sempre um ligando com o outro. E, ele pode ser fechado ou não. Então, tá aqui o, o exemplo de Mineiros, e, com Portelândia no meio. Então, Portelândia, município de Portelândia, fica aí, é, bem no meio, ó, podem ver que ele tem um, até um espacinho aqui, bem no meio de Mineiros. Goiás, sempre tem esse, essa, esses polígonos, é, vazados, né? Um exemplo, tá aqui o Distrito Federal, né? não tá, hein? Em Goiás, totalmente cortado. É, então, ele pode ser fechado, já falei, pode ser o, o Dunnett, né? O Dunnett é um, um conceito do, aquele, bem conhecido de, de gel, que é, quando tem um, a rosquinha, né? Quando tem um buraco no meio, não é fechado. Ele representa, geralmente, lotes, e, e bairros, bairros, ou, aqui até, cidades, né? No exemplo do, de Nova York, tem os, os bairros de Nova York, né? Ó, o pediguinho. Que aqui é o, é, Financial District. Battery Park, acho que foi onde, teve a, das duas torres, né? Alguma coisa assim. É, vamos voltar lá para a apresentação. Bom, dando continuidade agora, aos conceitos de gel, é, tem também o, SRIG, é, Spatial Reference Identification. Então, ele serve para que? Representa, unicamente, como os dados serão projetados, como as coordenadas, XY, seja elas, planas, ou geográficas, é, em que local do mundo, eles serão projetados, e como eles serão projetados. É, então, se for um geômetro, eles serão planos, geralmente, né? O, o SRIG, o sistema de coordenadas, pode ser no plano, ou pode ser em, esférico. Seria em graus, quando, é, longitude e latitude. Um outro conceito de gel, bem comum, é o shapefile. da ESB, que hoje é aberto. Ele, ele é muito usado para, troca de dados, troca de dados geográficos, porque ele, ele leva a geometria, e pode também levar informações dos dados, metadados. Raster, também é um, um outro exemplo, um, um conceito de gel, que nós vamos ver para frente. O que que é o raster? Raster é, basicamente, um array de pixel, em cores. Deveria ter feito um, ter mostrado um exemplo aqui, mas, faltou isso, fica para a próxima, então, peço uma, uma retificação. É, o raster, ele geralmente serve para representar, a temperatura de uma área, ou uma queimada, um desmatamento, e ele é tirado, pode ser tirado, pode ser capturado via satélite, ou laser, ou avião. é, o formato mais comum do raster, é o, o geotiff. É, agora vamos, entrar mais um pouco, agora vamos entrar no, no post-gis. Aqui o que, geômetro, ou geógrafo. Esse é para, escolher, qual vai ser o formato, do, do, o campo, como o post-gis, vai armazenar, os dados, qual, é, é isso, como ele vai armazenar, quais as diferenças, o geômetro, ele é, baseado sempre, num plano, ou a maioria das vezes, o geógrafo, ele, obrigatoriamente, ele é baseado na esfera, vê o mundo como uma esfera, o geômetro, vê o mundo como um plano, o geógrafo, o mundo como uma esfera. O geógrafo, ele é relativamente novo, mas ele surgiu para, para, suprir, ou para diminuir, ou aumentar a precisão, da, da medida de grandes, grandes distâncias. Por exemplo, qual a distância entre o aeroporto de Nova York, e o aeroporto de Paris. Então, o geógrafo vai te dar um, vai te dar esse resultado bem mais preciso, porque ele leva em consideração a esfera e tal. Mas, por que que o geógrafo não, então, não é sempre usado? Primeiro, porque ele tem, hoje, o post-gis ainda tem poucas funções, nativas, que suportam o geógrafo, mas, você pode usar o, o cast, pode fazer o cast, transformar de geógrafo, para geômetro, e usar as funções do geômetro, só que, claro, você não vai ter aí a precisão, você vai fazer uma conversão, e já perde a precisão, porque o cálculo vai ser no plano. E, também, porque ele, como, o, ele, ele tem que calcular a esfera, ele, os cálculos são mais complexos, e, exige maior poder de processamento, de máquina. Vamos falar, agora, das funcionalidades, do post-gis. Então, o post-gis tem, desde a versão 1.5, até antes, já é de longa data, suporte a 3D, e várias funções, que são específicas, para 3D. Ele, ele também, suporta, pesquisas espaciais, envolvendo, um raster, uma imagem, e geômetro, esse suporte, é feito, no 1.5, via uma extensão, WKT raster, post-gis raster, na versão 2, ele é nativo, e, para que, para que serviria isso, um, raster e geômetro, é para você obter, uma informação, baseado, na cor de um pixel, de uma queimada, naquela área, quanto tem que, quanto, ou devastamento, quanto aquela área, está devastada, na Amazônia, por exemplo, o post-gis, ele tem duas grandes versões, a 1.5, e a 2.0, a 2.0, saiu um pouco, no finalzinho, de 2012, então, a 1.5, está bem estável, poucas correções, alguns bugs, bem pequenininhos, e bem específicos, não são muito comuns, a versão 2.0, já tem um, um pouco mais, de correção de bug, são bugs, em algumas funções, relativamente, usar bem, bastante usadas, mas, nada muito crítico, o 2.0, ele mudou, a forma, de armazenamento, dos dados, para obter, uma maior conformidade, com os padrões, da OGC, Open, é, a OGC, é a Open Geospatial, Consortium, é um consórcio, que, determina, ou, especifica, padrões, de geoprocessamento, para geoprocessamento, 2.0, também tem, suporte, melhorou, suporte ao geógrafo, com mais funções, e também, melhorou, o suporte a 3D, também, com mais funções, deixou ele, mais, é, mais performático, é, é, o raster nativo, 2.0, com raster nativo, que na 1.0, precisaria, da extensão, é, aquela WKT, raster, ou também conhecida, também chamada, de PostGIS raster, e ainda tem mais, PostGIS, ele é bem, bem completo, bem maduro, tem, é, uma, uma das primeiras, é, versões estáveis, do, do PostGIS, foi lançado em, 2000, e, 2001, mas, 2000, tem versão, que dá para baixar, desde 2005, no site, então, o que, que o PostGIS tem mais, tem índices espaciais, é, para você melhorar, a performance, do acesso, ou recuperação, dos teus dados, geográficos, né, tem funções, para reprojeção, que é a transformação, da, das coordenadas, é, o teu, você precisa passar, o, vamos dizer, que o, o teu sistema, de coordenadas, que você usa, é o, 4326, mas, você quer passar o dado, para uma outra pessoa, e, é, ou para o Google, né, você quer, publicar o dado no Google, então, você vai ter que fazer, uma reprojeção, para o sistema de coordenadas, do, do Google, que é o, 900, 913, é, ele tem também, ferramentas, dentro, incluídas no pacote, algumas delas, né, essas duas primeiras, aí, são incluídas, no pacote, do, o post-gis, então, tem ferramentas, para, importação, e exportação, dos dados, então, esse, essa ferramenta, shp, to, pgsql, é, para importar, de shape, importar, de um shapefile, para, para o banco de dados, estou falando, de banco de dados, banco de dados, né, mas, e por que, usar o banco de dados, por que, não, não continuar, com, o shapefile, porque, com o banco de dados, você consegue, fazer os relacionamentos, mais facilmente, inserir outros dados, todos, todos os, os benefícios, de um banco de dados, né, essa, e, existe, a ferramenta, pgsql, to, shape, to shp, para você, exportar, os dados, que estão no post, para, para um shapefile, para, fazer a, a transferência, a troca dos dados, raster, to pgsql, é, ferramenta, que, 1.5 da extensão, ou nativo, na 2.0 nativo, para você, importar, raster, esses geotiff, para dentro do banco, para você também, conseguir fazer o relacionamento, com o geômetro, do, do, do geotiff, com, fazer pesquisa espacial, no, 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 no raster, o, o, então, existem outras ferramentas, e, e, suporte, outras ferramentas, por exemplo, GDAO, AGR, Geo Server, Map Server, FME, todas as ferramentas, elas leem, dados do post, gravam dados, no post, mas não, são incluídas, no, pacote do, do post, giz, eu acho que eu falo, às vezes, post giz, né, mas é post giz, a maioria das vezes, é post giz, fala rapidinho, é post giz, então, vamos para a prática, agora, é, isso, vamos para, vamos para a prática, Oi, na verdade, a, a prática, ela, por problemas técnicos, aí, eu vou, eu fiz em, em slides, tá, não vou mostrar, a, o uso do, do post giz, mas, é, o uso dele, seria, basicamente, executar, comandos SQL, tá, então, vou mostrar aqui, via, via apresentação, vai ser estático, então, fingam que eu estou na prática, é, então, essa prática, ela, o foco dela, é o funcionamento, não vou focar em performance, isso aí, tem, é, vários estudos, não, várias formas, de, de tunar, o, o post giz, não vou mostrar, também, a instalação, porque, é, é, bem tranquilo, assim, hoje, no, no Ubuntu, ali, você baixa um pacote, e pronto, ele está funcionando, é, só, o que tem que, um pouco, não é, um pouco de atenção, mas, é, deixa eu pegar, o, o laser, lá, não, vou mostrar com o mouse, mesmo, na hora de criar o banco de dados, eu vou usar um template, dizendo aqui, template post giz, que, ele vai, adicionar todas as funcionalidades, do, do post giz, as funções, os tipos de, de campo, e, e, tudo o que o post giz pode, oferecer, então, um banco normal, criei aqui, o nome, NIC, que é, New York City, é, o banco já foi criado, ok, só que, os dados não estão lá, eu criei estrutura, certo, eu disse para o meu banco, para o, para o banco NIC, que, ele, vai usar o post giz, vai usar, não, vai ter, é, as capacidades do post giz, se não informar, nesse, no, no momento de criação, existe uma função, no, do post giz, para adicionar, todas as, essas funcionalidades, é uma função, um comando SQL, para adicionar as funcionalidades, do post giz, num banco já criado, então, aqui eu vou mostrar, aquela ferramenta, de importação, de shapefile, que é o, shape to pg sql, é um que tem, o que é mais relevante aqui, então, fiz a conexão, com o banco de dados, estou dizendo, post giz, conexão, é, na minha máquina, tal, aí, o que é importante, é o, o srid, de, tem que informar, para o, aqui, para o shapefile, que ele, às vezes, ele consegue, até identificar, se tiver, se o, se quem enviou, o shapefile, colocou, o prj, mas, se ele não, não souber, você tem que informar, qual é o, o, special reference, identification, de, dos dados, de origem, tá, então, isso é uma coisa, que tem que tomar cuidado, ah, mas eu uso, o meu banco, ele usa o srid, de 4326, mas, os dados, estão em, nesse seguido, eu não consigo enxergar, estão em, 26918, então, eu carrego, ele, como 26918, e depois, utilizo, a função, de, reprojetar, o transforme, uma função, do posto GIS, para transformar, esses dados, para o sistema, de coordenadas, que o meu banco, de dados, utiliza, é, outro ponto, importante, aqui, é, dos, options, que, essa telinha, dos, options, ele vai abrir, para você, configurar, como vai ser, essa importação, é, no caso, aqui, é, qual que é, o, o encoding, a codificação, dos caracteres, que o, do shapefile, de novo, da origem, né, se eu uso, o tf8, no meu banco, então, eu tenho que, eu tenho, é, eu tenho que importar, ele, como windows, 15, 20, 52, aí, depois, vai surgir, vai haver uma mágica, nesse meio, do campo, e vai, transformar, para o tf, é, tá, vamos falar, agora, sobre, os dados, então, são os dados, de, que agora, eu vou, vou começar a fazer, os comandos, sql, então, falar um pouco, sobre, quais, os dados, que, eu vou consultar, então, são, os dados, da cidade, de nova york, tem alguns, dados, de censo, do censo, de nova york, acho que é, de 2010, ou 2009, é, tem o conceito, do, boron, esse, eu, não sei, qual que é, o, a pronúncia certa, mas, eu acredito, que é o boron, que, o que que é, esse, esse, termo, ele, 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 um termo, administrativo, representa, a, a, divisão, administrativa, então, que o governo, geralmente, o governo, determina, e, neighborhood, ele, é, o termo, das imobiliárias, que as imobiliárias, utilizam, um exemplo, aqui, de Curitiba, é, é, o bairro Ecoville, que não existe, administrativamente, ou Champanhar, desculpa, é, talvez Ecoville, não exista também, mas Champanhar, não existe, para o, para o, para o censo, ou por aí vai, mas, as imobiliárias, utilizam, como, esse bairro Champanhar, que fica ali, entre o Bigorrilho, e o Mercês. Então, vamos começar, com, a primeira, o primeiro comando, qual é a área, do bairro, West Village, então, lá da, da, de Nova York, eu quero saber, qual a área, do bairro, West Village, então, com esse comando, select, ST Area, que é o, o comando, é, uma função, do PostGIS, ele vai retornar, select, S, from, Neighborhoods, onde, o nome do bairro, é West Village, então, o que, ele retornou, qual a área, daquele, daquele bairro, vamos, vamos ver, no gráfico, no, no quantum, o giz, opa, no quantum, onde que, se isso, está certo, isso, está aqui, esse aqui, é o bairro, do, West Village, por infelicidade, eu peguei, um bairro, que é, litorâneo, então, ele vai, cheio de, difícil de desenhar, mas, eu vou fazer, aqui, um, 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 um esboço, só para nós, vermos, é, e, aqui, ele deu, 1300, e, opa, 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 segmentos, sacaninha, não deu certo, ah, aqui, acho que eu estou, é, no meu exemplo, lá, deu certo, um milhão, um, 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 milhão e quarenta, quatrocentos mil quilômetros, bom, tudo bem, aqui, ele diz que, então, deu errado, esqueçam, aquele exemplo, vamos pular, voltar para o slide, mas, representaria a área, funciona, no meu caso, aqui, não deu certo, acho que, eu copiei errado, o valor de resultado, uma outra, outra função, é o ST Length, é, então, para responder a pergunta, qual é o comprimento, da rua, Columbo Cirque, ou Columbo Circle, então, eu vou, executar esse comando, select, ST Length, DG1, que é o nome do campo, esse DG1, é o nome do campo, que eu dei lá, que eu especifiquei, na hora de importar, o, o, o shapefile, está aqui, o, esse geometry, Colum, eu falei, jogue o que for, as geometrias, jogue nesse campo, chamado DG1, então, o resultado, ele vai me dizer, que tem 308 metros, eu acho que esse vai funcionar, acho que esse eu copiei certinho, vamos, vamos mostrar lá, as ruas, acho que eu não vou achar, eu vou procurar ela aqui, pelo nome, aqui no, no Quantum GIS, olha, ele achou lá atrás, então, o Columbus Circle, é uma, um círculo, tudo bem, vamos tentar, mensurar isso aqui, ver o que que vai dar, opa, então, comecei lá em cima, tá, eu vou fazer de novo, um desenho, esdruxo, será que vai bater, ó, aí, é 307, né, então, eu fiz uma medida aqui, da distância, pelo Quantum GIS, e, o Post GIS, deu 308, acho que, essa vez, deu certo, né, o outro exemplo, estava errado, vou, demitir o meu estagiário, é, ou a minha mulher, ainda, tadinha, tomara que ela não esteja ouvindo isso, agora, agora, agora nós vamos começar, a, a usar, mais funções, do, do Post GIS, e, agora nós vamos começar, vai ficar mais interessante, então, essa daqui, não, não é uma pergunta, né, mas é, representação das coordenadas, da estação de metrô, Broad Street, ST, Broad ST, então, eu vou dizer, qual que é o nome, select nome, a geometria, WKB, então, o que que é o WKB, WKB, é a sigla de, well known binary, então, esse, o que ele vai mostrar aqui, vai ser o binário, daquela geometria, tá, então, que, onde eu colocar em qualquer Post GIS, a geometria, somente a geometria, não tem as informações, tá, as informações do nome, tal, é só, do binário da geometria, e do sistema de coordenadas, dessa geometria, e, eu estou pedindo também, esse STSText, em azulzinho, para ele mostrar, em WKT, em WKT, que é, well known text, que, isso, qual que é o texto, daquela, daquela, gente, eu falei do SRD, que vai ter, no binário, ali, as coordenadas, mas, eu acho que não, viu, eu tenho que confirmar isso aí, eu acho que no binário, também não tem as coordenadas, da mesma forma, o sistema de coordenadas, da mesma forma, que o WKT, não tem, então, o que que ele retornou ali, name, Broad Street, WKB, esse nome de 0 e 1, tem umas letrinhas ali, então, não é só 0 e 1, é um hexa, né, e o WKT, ele está dizendo, que é um ponte, e, as duas coordenadas dele, essas coordenadas, foram simplificadas, tirei, foram arredondadas, só para, exemplo didático, né, então, que, esse ponto, essa estação de metrô, está nas coordenadas, 5, 8, 3, 5, 7, 1, 4, 5, 6, e a, 6, 7, 1, 4, do sistema de coordenadas, 2, 9, lá vai pedrar, então, vamos lá, para o quantum giz, ver, onde que, 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 que essa feature está, para variar, ele não, ele perdeu aqui, né, o, a minha seleção anterior, tudo bem, software livre, ele ajuda mais, é de graça, né, mas ele ajuda mais do que atrapalha, veja, então, aqui está a estação de metrô, Broad Street, se eu colocar o, o mouse em cima, lá embaixo, acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas ele está mostrando a coordenada, a posição do mouse, né, então, as coordenadas do mouse, está lá, 5, 8, 3, e, e, 450, ela vai pedrar. vamos voltando para a apresentação, mais um, mais uma pesquisa, qual é o bairro da estação de metrô Broad Street, bom, essa informação poderia estar em uma coluna lá, não precisaria de geoprocessamento para responder essa informação, mas, por motivos didáticos, vamos, vamos usá-la. Então, estou selecionando o nome do bairro e o Boroulo daquele bairro, da tabela Neighborhoods, estou usando a função STC Intersects, STC não, ST Intersects, que vai me dizer, ela diz assim, qual é se a geometria 1, ela é cruzada pela geometria 2, então, a geometria 1, que é o bairro, as informações dos bairros, se ela é cruzada pela geometria 2, opa, olha aqui, eu já estou usando uma outra função do post-gis, que é o geonfrontext, eu peguei aquele ponto, o resultado dos pontos do ST, da estação de metrô Broad Street, estou colocando aqui, só copiei o resultado, colei aqui, então, o text é esse aqui, point, não sei o que, e, só que eu tenho que informar também, qual que é o sistema de coordenadas, ou SRIG, informei, 269,18, aí o resultado, ele deu, Financial District, vamos ver no mapa, aqui, ele selecionou, nome, Financial Street, está aqui o bairro, em amarelo, a Broad Street, ou a estação de metrô Broad Street, Próximo slide, agora começa, agora nós vamos começar com o geoprocessamento, a pergunta, quais ruas estão a 10 metros, da estação de metrô Broad Street, então, uma pergunta fácil, é bem fácil de ver, de responder visualmente, mas aí eu estou usando o UPPL XG para fazer essa, para responder, essa questão, então, ele vai selecionar o nome, das ruas, onde, essa função, de Wittin, ela diz assim, se, a geometria 1, essa geometria aqui, de João, que no caso são as ruas, se ela está a 10 metros, eu tenho que informar um valor, um raio, a 10 metros, da geometria 2, que aqui eu peguei, o binário, da Broad Street, então, no exemplo anterior, eu tinha usado, o texto, o WKB, e agora eu usei, o WKT, da Broad Street, aí ele respondeu, Wall Street, Broad Street, e Nassau Street, vamos ver no mapa, então, está aqui, o metrô, e vamos pesquisar, as ruas, deixa eu dar um zoom, que é bem legal, para vocês verem que, o ponto, da estação de metrô, ele não, está em cima, de nenhuma rua, então, aqui ele respondeu, que, essa selecionadinha, vermelha, Wall Street, então, confere, essa daqui, é a Broad Street, também confere, vai até aqui, e daqui para cima, começa a Nassau Street, ah, tá bom, mas você falou, 10 metros, será que é isso mesmo, são 10 metros, então, vamos medir, partindo do Broad Street, até aqui, eu tenho, 0,6 metros, até a Wall Street, da estação do metrô, para a Broad Street, eu tenho, quase um metro, para, para Nassau Street, já tenho, um pouco mais, um pouco mais de um metro, mas, olha aqui, tem uma rua, que está mais pertinho, aqui, por que, ele não disse, essa daqui, porque, essa, essa rua, que eu estou posicionando, o cursor aqui, está a 70 metros, de distância, da Broad Street, voltando, para a apresentação, esse aqui, é um exemplo, de, a representação, de um WKT, já foi arredondado, e eu tirei o Multiline String, ele até poderia ter deixado, o retorno real, é Multiline String, o WKT, de uma rua, lembrando que, ruas, aqui no nosso exemplo, são, linhas, então, ele está falando, selecione, as text, o WKT, da, das, das ruas, de Nova York, cujo nome seja, cujo nome da rua, seja Atlantic Commons, ele retornou, então, eu arredondei, eu tirei as casas decimais, mas, é, basicamente, essa rua, ela é composta por dois pontos só, então, aqui o ponto 1, e, aqui o ponto 2, as coordenadas do ponto 1, né, e as coordenadas do ponto 2, vamos, vamos ver no mapa, então, pesquisar por Atlantic Commons, então, ele achou, eu vou dar o, 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 o zoom na feature, então, aí mostrou, uma rua pequenininha, vou fechar isso aqui, um ponto aqui, e outro ponto aqui, é, beleza, 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 então, depois vocês perguntam, gente, tá, vamos guardando as perguntas aí, é, outro, outra função, aí, aí eu estou mesclando duas funções do PostG, então, e já fazendo um pouco mais de geoprocessamento, quantas pessoas vivem a até 50 metros da rua Atlantic Commons, então, nesse caso, eu vou usar, a, as informações do Censo de Nova York, tá, só que o Censo de Nova York, ele foi, ele é, ele é, ele foi coletado a partir de blocos, tá, então, são blocos, são, são polígonos, tá, então, aqui, então, selecione, então, são, a quantidade da população total, do, dos blocos, de Nova, do Censo, de Nova York, é, cujo, o Censo, o polígono do Censo, esteja a 50 metros, de distância, dentro de um raio de 50 metros, da, da geometria, que aqui é uma, um line string, tá, então, a, é, eu estou informando, um line string, ele vai criar um, um buffer em volta dessa, dessa linha, então, geom frontext, e copiei, o WKT, de, da Atlantic Comus, lembrando, de informar o SRIG, então, ele, retornou, aqui, é, 1.186 pessoas, é, daria para ver no mapa? Sim, daria, eu posso mostrar, os, 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 os blocos, né, fazer uma pesquisa, aqui, dos blocos, então, aqui em cima, tem um bloco de censo, aqui, um outro bloco, é, aqui, outro bloco, outro bloco, então, eu teria que ir contando, pegar, pegar essas populações totais, aqui, o campo, população total, e ir somando, então, com o postg, usando uma função, nativa do SQL, o sum, ele já retornou, esse resultado, já, já retornou essa contagem, para mim, agora, esse aqui, é o exemplo, que eu, que eu, acho mais legal, e o, o final, o, o exemplo final, e já estamos com 50 minutos, quantas pessoas moram, a até 500 metros, de uma estação de metrô, então, quantas pessoas, em Nova York, moram, até 500 metros, de uma estação de metrô, então, aqui foi, aqui está o, contagem, são, população total, vai usar também, a tabela de censo, e vai fazer, uma, um join, espacial, espacial, vai ter um, não, não vai ser um join espacial, desculpa, vai fazer um join, com a tabela, estações de metrô, dizendo, dizendo que, os blocos de censo, que estejam, a 500 metros, de uma estação de metrô, foi usado, o distinct, aqui, para, para não ter, uma dupla contagem, é, esse exemplo, também, não vou conseguir mostrar, no, no, no post-gis, no, 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 mas, ele retornou, 4 milhões, aproximadamente, 4 milhões e 900 mil pessoas, moram, é, a até 500 metros, de uma estação de metrô, sendo que, a quantidade, também aproximada, de, de pessoas que foram levantadas, por esse censo, é de, 8 milhões, um pouco mais de, 8 milhões de pessoas, em Nova York, então, mais da metade, das pessoas, de Nova York, moram, a 500, é, 500 metros, do metrô, então, essa aí, é uma informação, que o post-gis, juntando, é, duas tabelas, é, conseguiu responder, essa informação, bem, bem legal, aí, de negócio. É, já tinha falado, só que eu não coloquei, nenhum exemplo aqui, mas, o, o post-gis, da mesma forma, quando eu dou um select, no campo de GOM, ou na geometria, se for um select, normal, ele vai mostrar o WKB, mas eu posso dar um, s-text, que vai ser o WKT, ele, também, existem funções, para exportar, aquela geometria, ou, todas as geometrias, de uma tabela, como, ou de uma junção, de tabelas, como KML, de Google Earth, que é o, ST, S, KML, e, ST, a GeoJSON, que é, que é, para o, para o, Google Maps. Deixa eu, voltar lá, para o, 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 Então, para finalizar, aqui, um link, bem legal, da, com exemplos, de instalação, um, um tutorial, da, da, da OpenGel, em inglês, mas, com instalação, e conceitos, de Geo, exemplifica, bem mais completo, do que essa, do que a minha apresentação, e fala de, de performance, de banco, como, tornar o PostGIS, mais, mais performático, então, ele vai ser acessar, um exemplo, como acessar esse site, esse, 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 esse workshop, da OpenGel, entra na, no, no site do PostGIS, documentação, aí vai, post, é, é, opa, mostrando lá, né, esse, Guetta, PostGIS Wiki, aí depois, PostGIS Tutorials, e, Introduction to PostGIS, vão ter vários links lá, mas, esse link, eu recomendo, várias, várias informações, mas, esse link, do, workshop, da OpenGel, PostGIS Intro, e os outros, os outros links, para quem quer conhecer, sobre geoprocessamento, as vezes, nem conhece, mas lá, é bem básico, então, eu recomendo, é, vou agradecer, e, muito obrigado a todo mundo, que veio aí, e vamos para as, para as perguntas, dúvidas, está aí o meu, meu e-mail, alisson.coelho.d, ponto de morais, bem grandinho, né, mas tudo bem, meu nome é grande, arroba gmail, o Edemir, vai passar, um microfone aí, ou, o Diego, está com alguma pergunta, no Twitter e tal, não sei como é, que nós estamos, de tempo também, quero que eu mostre, tranquilo, beleza, alguém quer fazer, alguma pergunta, né, porque que eu uso gel, o que que vem, uso gel, né, viu, aí ó, gel de cabelo, gel de, ah, gostou dessa, né, mas então é isso, gostaria de agradecer, ninguém vai fazer pergunta mesmo, agradecer a presença de todos aí, a oportunidade, o meu gerente ter liberado também, para fazer a palestra, agora o Victor vai, vai fazer o encerramento, acredito eu, não é? Obrigado. Nossos agradecimentos ao Anderson, por sua palestra, antes de encerrarmos, gostaríamos de anunciar, nossos próximos eventos agendados, que são, CRM integrada ao Expresso Livre, no dia 28, apresentando o OpenStreetMap, no dia 1º de fevereiro, e o WebMapping com OpenLayers e GeoServer, no dia 18 de fevereiro. Programação dos eventos está sempre disponível no site do CISLI, www.softwarelivre.gov.br. Nossos agradecimentos pelo presença e audiência de todos, e um bom dia. e um bom dia.